Oito falcoeiros com suas aves, que haverão de as lançar ao final de partida, haverá de vencer a causa de conseguir primeiramente chamar a si duas das aves lançadas. Senhores, recordo-vos também, a prova só que termina, com a duas das causas de conseguir conquistar dois dos pássaros, que haverão de voar da oito a banda do rio, a vez compreendido as reglas. Senhor meu rei, com o vós de permisso. Senhora minha rainha, quando quiser deslargar o vosso lenço, e precisará-lhe a prova. E passei! Com a vitória e a língua injusta, ponto para a causa de Lara! Senhor do Tenral, que é o rei que quer tomar da palavra! Senhor do Tenral, que é o rei que quer tomar da palavra! Senhoras e senhores